De acordo com o levantamento realizado pelo Sindicato Rural de Sorriso, o município no início desta semana havia acolhido 2,10% da área destinada à cultura do milho segunda safra, com uma produtividade de 138,85 sacas por hectare. A cultura do milho vem apresentando grandes avanços tecnológicos nos últimos anos. Até meados da década de 90, as melhores propriedades alcançavam média de 6.500 a 7.000 kg por hectare. E mesmo assim, estavam concentradas em poucos agricultores. A produção de milho em Mato Grosso é a maior da série histórica do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. De acordo com o levantamento realizado e divulgado nesta semana, o Estado deve alcançar 32,86 milhões de toneladas na safra 2019-2020, um aumento de 1,86% se comparado à safra passada. Em sua quarta estimativa da safra de milho, o Instituto avaliou que a melhora nas condições climáticas na maioria das regiões nas últimas semanas contribuiu para a elevação na produtividade em 0,46% se comparado ao último levantamento de maio. Valdir Pacheco, para o Vida Rural MT.